Fala King Né? Chegou zicano já cara É pra desligar e desligar o diálogo do jogo Thiago No caso, toda vez que eu reiniciar o jogo Eu tenho que reativar o diálogo Só não bateram Um creep thinks he can tame me? We shall see, my friend I only give people what they have coming to them Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child Hmm 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 parte mais chato esse comecinho aqui mano o jogo só fica legal depois que libera o skate esse começo sem skate é bem cansativo come on sério boa tá seguindo muito cara de verde o que tu diria sem poupar palavras pra quem chega e pergunta se bateram teu antigo wr mudei eu tomar no cu, perdão oi 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 uus oi 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 Nesse tem que seguir o cara de verde frame perfect Se tu desviar da rota perde todo o tempo da sala Punitivo demais Eita Perde um frame Batz falou papavarão Como é que a gente fala? Papavarão Papavarão Ah, tem tipo manipulação de RNG então Ou é só manipulação mesmo desse cara? Chegando mais rápido eles não te veem Olha o PG Chegando mais rápido Muda Chegando mais rápido Chegando mais rápido Qual a sua parte Chegando mais rápido Que eu vou pegar Nossa Fica Enfim Quanto E aí, Carlos, boa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 espaço para o inferno, não vai de nenhum jeito, velho, é, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos, eu vou usar o Ivatana para treinar, pelo menos E aí E aí E aí E aí E aí Tem não, Carlos. Basta você baixar a última versão da Steam mesmo. Colocar o silent patch. O fixo patch do load da The Beach. Já é, só jogar. Eu não, mano. Infelizmente, não. Que ração que eu tenho, velho? O jogo crasha? O meu não crasha não, mano. O meu não compete. Quando crasha é muito raro. Basta! Tutui! Tutui! Mano. Não. Antica. Não. 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 Meu Deus, meu skate não está calibrado Horroroso And tentou Ohol would ips é Ir quem é antes kad eu com ai eu me Tipes baixo mandou um real Faz alguma diferença As opções gráficas Você joga sem sombra PQ curte ou PQ dá vantagem? Não dá vantagem nenhuma não mano A cega joga com sombra por exemplo Cara meu skate tá podre Mas nem te conto quem tá se achando roqueiro Só porque deixou o cabelo crescer Capa a capa Hein Quanto no PIX pra raspar tudo e deixar igual Eu que troquei Thiago Eu não quero ver os tempos agora Enonis manda um milhão e trezentos mil e carinhentais Ficou setavos É normal sem carro Não muito Bates me indica um gabinete Gelli bater Z Como tá Valeu pro Gelli Odeio é o El Suquilhos daquele ratinho marou um 5 Você tem ele sem sim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A Suécia vai ter que assumir a bucha Mas ela já está ensaiando a desculpinha A Suécia vai ter que ir A Suécia vai ter que ir Hoje A Suécia vai ter que ir 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 Sempre só pra ela Dar um chocolate pra ela e beija ela Repetiram a mesma coisa no começo do jogo A Suécia vai ter que ir 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 Pela lá velho A Suécia vai ter que ir 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 Eu acho que podemos chamar isso de fim, e é só normal! E é o fim disso! Por que essa coisa está ficando em todo lugar? E aí, Pete! Busta! Não, Baticia ganha Pokévats na fuma, afinal ele é tão forte que consegue quebrar 5 palitos de dente! Watch me! Vai! E aí, Luiz! Enquanto no Pickup tirar o mod do Cenoura, 10 reais! Busta! 5 palitos de dentes! Impressionante! 1! E quanto para atirar o mod e banir o Hernani? 50 reais! 50 reais! 1. 2! 2! 3! 3! 3! 3! Fala, Kevin. Fala, Kevin. Sweet win! Come by and see me any time. I'll have your trophy. Glad that's done. Yeah, you wanna get a C785? Hey Jimmy, wanna help handling those losers? Give me a hand, chaps. Come to Papa! Just wait until I get my hands on you! Enami, Batis versus Vax. Quem ganha? Yeah, hello. I'm sorry, I'm sorry! Think I'm dumb? Who's dumb now? See you around, kiddo. Where's your team? Down to Rose... Okay, Lipper. O que é isso? Eu sei que você está aqui! Feito e feito direito! Então, como eu vou... Demora tanto porque o jogo está entendendo ainda que eu... Sei lá... Não sei não! O que ficou isto? O bode... A場所 não nos金legt... Então, seja como bem, sei? Gosta para aí? Bife podre Seguiu foi bom A pa-tic wretch I'm leveraging the assets I have and you don't friends just shut up Darby. Here's some more tactics for you tan 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 now Darby is really stupid, malevolent and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life he'll end up in Congress. But this is my story. Opa, ganglista! Vou cagar nas calças. Não me querem aqui, vão me banir. Não, eu falei que é só se deram 50 reais. Bates, você gosta de Mocotó. Peraí, posso saber se você está falando a mesma coisa. Mocotó é aquele negócio que fica no meio do osso. Gosto mesmo, é bom demais. É, eu chamo de tutana também. Mas para o Mocotó também vale. Que projento, velho. Gostoso. Até o frescalhado, repito. Gosto mesmo, é bom. Pô, mas aí também, né, velho Tô comendo Que tipo de carne, velho É culpa do De onde comprar carne, então Ai, ui, 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 ui Need some help E aí, Narch E aí, Narch E aí E aí E aí E aí, Gaitero Tá aqui na concentração, mano E aí 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 Como é que tá a bateria Boa noite Boa noite Bates e a sua age Bateria tá 58 E aí E aí E aí E aí Tirei não Só pelo caso começou o Void Boa noite, Bates e Assoage Bateria tá 58 Tá boa, tá boa Tu acha que melhorou lá aquela dica que eu dei de Desativar os aplicativos em segundo plano? Boa 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 Até agora eu usei 1 e 43 minutos, estava sem de bateria e agora está 58. Oh tá bom, tá bom, boa noite. E aí Aldo Paes usei a tela ligada por 1.43 quando chega em 1.47 tu me diz como é que vai estar a bateria Fala Wendel 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 fora Ok, mano. Aqui está tudo o buraco que eu consegui encontrar. A bateria está a 57%. Aí, está bom. Lá, infinito. Eu vou jogar todos os jogos e já correr. Se é conheço. Reset. Vamos lá, velho. BNG bom, por favor. Ok, decente. Decente, Ranger. Se ninguém atropelar eles agora, decente. Não atropela, não atrapalha. Sai daí, senhora. Sai daí, senhora. Obrigado. Isso aqui é mediano, tá? Não é bom, também não é ruim. Mediano, mediano. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É que agora Era de spawn nos caras, Davi Antigamente eu não despawnava E sempre parecia um carinha ali Agora eu despawno esse cara Não joga ovo não Tá bom, não atrapalhou Não joga ovo podre mano podre velho ai não foi boa essa não é não dá para beber de cebola nunca isso é uma fleca Uma cheese O Alginal travando lanza, boa Fala Zunilo Ah, tô aqui no pace da minha vida Espero que dê tudo certo Bate, porque os pássaros voam para o sul Porque é muito longe para ir andando Ah, perdeu a deixa Fazer piada só é engraçado se tu manda a risada do Kiko depois A TV manda de novo Agora manda a risada do Kiko Ah, aí não tem time, né? Fora de time não tem graça Demorou a risada pois estava andando Cara, eu acho que você tivesse tupido Tupido a pia da vez Vamos lá. Por que a galinha atravessou a rua? Para atravessar o outro lado. Agora sim, pô. Pronto. Isso aí, pronto. 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 Ainda bem que não era a criança. 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 Bate o que o tijolo falou para o outro. Há um ciumento entre nós. Ainda bem que não era a criança. 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 Essa foi podre, hein? Pode fazer outra Eu tinha dois cachorro Pet e Repet Pet morreu quem sobrou Eu tinha dois cachorro Pet e Repet Pet morreu quem sobrou Sabe qual é o animal que come com o rabo? Todos por acaso vão tirar o rabo para comer Ai riu antes Não lembro, grande Tá, tem um ovo Só o Johnny neutral agora, amigos O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Ah, o Johnny não trola, velho Nem o Pitch Vamos lá Você melhor começar a correr Eu ainda vou matar você Vamos ver como você está fazendo Joga a merda do ovo nele, cara Pelo amor de Deus Caramba Bugou o jogo do lixo Ai ai Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Problemas com os glândos pituitários E os cérebros do tamanho de peixe Peixe Tá bom Melhor ano da minha vida até agora A professora fez mutuar Joãozinho Joãozinho arroz é com 0,7 Joãozinho respondeu Joãozinho respondeu Olha, não sei na sua casa Mas lá em casa é com feixe Fecha a loja e desliga os áudios aí, por favor Eu posso ser um perigoso Mas pelo menos eu tenho amigos perigoso Para ficar em casa Olá, mariposa Vamos lá, Hopkins Você não está chegando sem o código Ok, ok É 1138 Você está em linha de mim agora, Jimmy Prepare para sofrer Você ainda está tentando, Jimmy? Você está bem-me Eu tenho que lhe dar isso Como você gosta de ir tão longe, James? Isso é só o começo Your agro vai me gerar Você tem que me gerar Vai ser um perigoso Assim que essa é a gente E vai me gerar É o Transformers Ele pode tentar Mas ele não vai criar a porta É o Transformers meu deus o 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 bomba e a e e e e o susto velho e o e e e e e sem piada sem piada sem piada sem piada seriedade seriedade mano sem seria seriedade aqui velho o 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 a dança do cossaco não ficar de sacola o 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 não é difícil não é difícil não é difícil o o o não foi cara pelo amor de deus irmão pelo amor de deus a velho eu não acredito cara calma 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 vai dar vai dar vai dar vai dar confia confia calma 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 é quando ele tá com um cano na mão o ovo não funciona o o o o o o o o azedou, azedou azedou, amigos vai ser uma emoção, hein jimmy, there you are I don't know what to do and I spell it like me where the hell is that little runt thanks jimmy come on we gotta get to the school all hell's breaking loose and coloca the one music a value boy is like real sweet dreams she's a maniac please Edgar, we'll take out the gang leaders without them, Gary has nothing I've got a piece of gold I'm right behind you haha, this is Nutsu valeu, Robson Furnace, you nerd what were you thinking? you fool you don't see it Gary's got a plan you cat now valeu, Redjack, mano obrigado, mano pelos seis meses tamo jantos vamos meu Deus, tá dando isso poupé 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 hey, derby someone's here to see oh, it's the thug don't worry, boys I'll deal with him you're getting really tiresome, derby cut it out crush kill destroy I have to carry on the family name whoa 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 respect hey, I need you to help me get lost, Jimmy you ain't nothing you're just asking for it crush kill destroy oh it hurts so good huh 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 this is awesome what the hell are you doing, Johnny? why are you taking orders from Gary? shut up, Jimmy you left us and everything went down the toilet I beat you once, I'll beat you again crush kill destroy ru huh therefore it was a I beat you once, I'll beat you once, I'll beat you once, it's in victory like the sirs of truth Isso foi incrível satisfeiante! E não, 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 não! Eu tenho alguma coisa a fazer! Entendido. Boa sorte! Você, põe isso em sua mão! Aplausos são para prefeitos apenas! Não! Get off, meu pequeno body! Chim! Larra! Tô bem para os brjos! A pau pinCE! Atendido por sua atenção! Apenasstas dele sombra técnicas! Vá a jesteśmy iguana! Jame eu só perguntar para trás! A residency começa! GARRY! MORON! Why'd you do it, Gary? Got something for ya? If you proved me one thing this year, it's slow. You'll never catch me, Hopkins. You're too trusting, Jimmy. From the start, you were pathetically naive. I'm sorry. Poor little Jimmy. All alone, big scary thorn. Under the path of Russell and his gudas, desperate for help. So sad, so hopeless. Just needing a friend. Any friend? You were so easy to manipulate, Jimmy. And once we were friends, it was all so clear. You had your lust for power, but without intelligence to back it up. Using you as a pawn was so wonderfully obvious. Let Jimmy have his fun. Let him play his childish little games with Ernest, Ted, Darby, Johnny, and Edgar. And just wait for a moment to swoop in and take it all. It was like, well, you... I can take it all, Hopkins. I can take it all, Hopkins. And finally, everything is sorted out, more or less. I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that, but life is certainly going to get easier. Ohvre Nick! Don't get up! Oh yeah! Uh! Oh, my boy. My God! The way I rode you by73, Johnny. Dude! It's OK! Whereens I rode you by73, Johnny. Dude! Hey, my god You... Ooh! I love you! Meu Deus do Céu! Que isso, Edmilo? Meu amigo, velho! Frita, frita! Não! Mano... Não, bora curtir a música até o final, né, velho? Pelo amor de Deus, mano! Não, dá pausa aí que eu fico surdo agora, mano! Meu amigo, meu Deus, meu coração tava quase saindo da boca, velho! Edmilo, mano, muito obrigado, velho! Tu é foda, velho! 59 subs, velho! 59, cara! 59, cara! Obrigado, Edmilo, de coração, mano! Obrigado mesmo, velho! Chegou a 400! Pô, galera, muito obrigado a todo mundo que deu GG aí, que deu parabéns! Muito obrigado, mano! Tô muito feliz, velho! Sério, viver isso aqui é bacana pra caramba! Viver isso com vocês, velho! Com vocês torcendo aí do outro lado, mano! É muito mais gratificante, velho! É aquela parada, né, mano? O prêmio é isso aqui, velho! A gente tá junto, um torcendo aí pelo outro... Obrigado, Ed! Muito obrigado, mano! É isso aqui, velho! A gente tá sempre junto aí, velho! Vocês tão sempre aqui comigo, nunca abandonaram, sempre acreditaram! E é o que me motiva, velho! É o que me motiva! Cara, mas que jogo, filha da mãe, mano! Que jogo desgracento, cara! Mano! Apaules pra suéguia, mano! A suéguia pegou um recorde absurdo, cara! O tempo que a suéguia pegou foi absurdo demais, mano! Pense em alguém que teve trabalho pra bater a suéguia, cara! Pelo amor de Deus, foi muito, era muito... Tava muito difícil, cara! Eu sabia, bates, eu vi uma área de que eu fiquei... Jota Zeblas mandou cem reais! Boa, bates! Caralho! 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 O Jota Zeblas, mano! Muito obrigado, velho! Valeu pelos cem reais, mano! Caraca, brigadão, mano! Que raca, velho! Obrigado, mano! Mano, quando eu errei o pipe skip ali, o cara... Acabou! Acabou o pipe skip, errei! Ó, em relação a ela, ó... Eu perdi tempo nos três últimos splits, ó! Ela jogou muito, velho, esse final! A gang leaders dela... Cês viram como foi a gang leaders, né? Não foi ruim a gang leaders, cara! O pipe skip... Pipe skip, errei aqui! Pois é, mano! É... A gang leaders, a minha... Cês viram que foi boa! A dela foi dez segundos mais rápido, cara! Absurdo demais! Jogou muito, Bart! Parabéns, você merecei, Mulin! Foi absurdo demais, cara! Ah, o Gary deu tijolado ali! Perdi cinco, seis segundos! Você... 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 Obrigado, mano! Parabéns! Obrigado, grande! Tamo junto, velho! Valeu pelo apoio de todo mundo, galera! Você... Não! Eita! Você... Obrigado mesmo, velho! E aí, Vinícius, acabou de ver e agora chegou... Chegou eu com outro recorde de hacker de novo. Buster! Edifício mais bate... Você... 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 Obrigado, Hernani! Simbora pegar esse WR do GTA Guarabats! Eu queria... Eu queria pegar... Você... Você... O... All Missions agora! All Missions 100%, aí eu volto pro GTA! O que vocês acham? Ou... Hernani mandou todo o dinheiro ao domo do Tovo Samiris! Caraca! Obrigado, Hernani! Tamo junto! Você... 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 É... Pegar o Dual Missions... E o 100%! Ô, louco! O Red Jack, mano! Você... 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 Valeu pelo 5Gift Sub, mano! Tamo junto! Obrigadão, velho! O All Missions é 3 horas de run! Não, o All Missions dá! O 100% que vai ser de final de semana! Eita, valeu, Nath! Obrigado, mano! Valeu aí pelo Sub! 9 vezes! Nasceu! O... Chegou a tempo? Chegou a tempo! Já acabei, mano! Pegamos o recorde de volta! Seguimos bater o recorde mundial! E aí, ó? 11 segundos e... Obrigado por tudo, Pat! O capítulo 5 dela é absurdo, cara! Ó, eu cheguei menos 40... E saí menos 11, velho! Você... Você... Cara, é o capítulo 5 perfeito dela, cara! Meu Deus! Uma motovaca bate-se e você não faz. Ninguém faz você, Ospedrum! Você... Você... Ai, ai! Deixa eu ver aqui... Estates... Viu que bateram seu WR? Foi o Italdi Bats. O Italdi Bats. O Italdi Bats... O Italdi Bats é a cabeça de abroba. Que isso, velho! Sempre acreditei em você, Bats. Você merece. É uma pessoa incrível. Valeu, DJ. O Italdi Bats é a cabeça de abroba. Valeu, Wagner. Meu Deus, Lucas! Obrigado pelos 10... Caraca, 10 subs! Meu amigo, obrigado, Lucas! Tamo junto, mano! O Italdi Bats! Caraca, brigadão, mano! Hype! Tô mandando a volta olímpica aqui, velho. Alguém bota a música do... Tema da Vitória. CR... Tema... Da Vitória. Você pode agora! Você pode agora! Chuva de sanguíno. Blaston! Parabéns, Bats. Você merece demais TMJJJ. Você pode agora! Blaston! Qual que é a papapa da música do Globô Espetido? Cadê a música, velho? Meu que eu vou de botar! You can't now! Voltou de ímpico agora! You can't now! Tema! Tchau!